Música Ai meu Deus, meu cabelo, que situação Deus me defenderai Oi Pazaná, tudo bom com vocês? Eu tô bom Postei uma foto lá no Instagram, escrito assim Vamos montar uma casa de pobre? Meu Deus do céu Mas veio mais de mil comentário Fubá Eu falei, nossa, mas de onde saiu tanto pobre assim? O canal pra ter gente pobre é esse daqui Parece porta de casa de vereador em época de eleição Que que é isso? Eu achei que ia vir assim uns 30, uns 50 No máximo 80 comentários Pra poder analisar e vir fazer um vídeo aqui pra vocês Mas veio mais de mil comentário Fubá, eu falei, meu Deus do céu Não dou conta dessa pobre área Então o vídeo hoje, Fubá, vai ser escrito por vocês Eu só vou ler Eu não inventei nada, eu vou dar uma apimentada Vou dar uma interpretada, né Eu sou só um intérprete Mas o roteiro é tudo dos seis Tudo que eu falar aqui foi o que vocês escreveram E eu tenho certeza, Fubá, que dá uns 3 vídeos de tantas coisas que vocês escreveram Porque honraça pra saber ser pobre Ai, Fubá do céu Chegou agora aqui, Fubá Tá pobre também Tá com dívida Nome do SPC? Serasa? Tem gente correndo atrás do seis E o dinheiro não cai? O pujão tá quase pra acabar Bem na hora que você tá fazendo arroz? Se inscreva nesse canal então, Fubá Porque nós somos praticamente uma alma gêmea Nós conhece o outro Pobre conhece o outro pobre de longe Se inscreva, Fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz E mandar pra mais gente Ó, e diz que tá mandando a gente Vocês tão arrasando no joinha Porque o YouTube tá mandando pra mais gente E aperte também o sininho pra ele avisar vocês que tem vídeo novo Mas se não avisar, vocês sabem, né Venha pra cá A pobreza tá aqui Ó, e segundo o seis da casa do pobre Tem bombril na antena da televisão Nossa senhora, eu sou dessa época que colocava o bombril na antena da televisão Ia lá fora e eu ficava virando a antena assim, ó Tá bom A mãe fala não Eu virava Tá bom A mãe falava não Ai, eu tinha calo na mão de tanto virar a antena Se ventasse, então a antena rebolava assim, ó Não pegava nem o SBT Tem aquelas cortinas de fita transparente, de prato Que separam um cômodo pro outro Quando eu era criança eu adorava Fazia assim, ó, pra passar no meio das fitas Vocês faziam também, Fubá? Isso quando eu não pegava as fitas pra fazer trancinha ainda Copo de maço tomado E ó, tem tudo quanto é lugar A hora que chega a visita, chega a cantar na mesa assim, ó E na casa do pobre, as coisas ressuscitam Morreu um retalho de pano, nasce um tapete Morreu uma garrafa de refrigerante, nasce uma garrafa d'água Morreu um copo de maço tomate, nasce um copo pra visita Não só pra visita, pra nós também, né? Que nós bebemos igual Morreu uma caixa d'água, nasce uma piscina Que o pobre é desse, gente do céu Ai, quantas vezes eu já nadei em caixa d'água Eu mergulhava assim, ó, ainda Ai, eu me senti assim Uma sereia em minha vida Ai, não sei como que eu cabia dentro da caixa d'água Gente, eu sou da época que eu cabia Eu sou da época, vocês também são dessa época Quando eu era pequeno, eu cabia dentro do tanque Eu brincava dentro do tanque Hoje uma alemã entra a minha anca Não encaixa no tanque mais, fuma do céu Vocês brincavam no tanque também, eu adorava Morre uma toaia, nasce um pano de chão Apesar que a garrafa pet, ela vira de tudo, né? Garrafa pet, na vida do pobre, gente do céu É um ícone Aqui em casa, por exemplo, se você não viu o vídeo ainda Foi feito até árvore de Natal de garrafa pet Ficou uma belezinha, fuma, piscava e tudo Se você não viu esse vídeo, dê uma olhada depois Pense que belezinha árvore Papai Noel chegou aqui e chegou a dar uma olhada assim, ó As renas sapatearam, que elas se recusaram a ver o negócio daquele Mas ficou bonitinho sim, depois você olha Morre um pote de sorvete, nasce um pote de guarda-feijão Porque é assim, morreu uma sandália, nasce um chinelo Pobre gosta de colocar capa em tudo, né? É capa no liquidificador É capa no micro-onda É capa no filtro de água É capa na máquina de lavar Capa no sofá Capa no bujão, gente do céu Conforme você dá uma olhada assim, ó Dá a impressão que é uma pessoa que tá agachada ali com um vestidinho de batismo Aí eu já pensei nisso, Bia Na casa do pobre também tem a vassoura sem cabo O cabo sem rodo O rodo com aquela tilanga de borracha pendurada Que tem uma metade grudada, a outra não A hora que vai passar pano na casa, chega a fazer o risco da borracha, assim, ó E o pobre se vira na hora do aperto, né, gente? Acabou o papel higiênico, o que que ele usa? Papel toalha Filtro de melita Folha de jornal Folha de revista Folha de revista não é bom, gente? Porque em vez dele limpar, ele espalha mais o negócio, assim, ó Fica aquela tatuagem Não dá muito certo Olha, eu sou sincera com vocês Eu já cheguei na hora do aperto Usar até o rolinho de papelão Que fica dentro do papel higiênico Porque, né, vai fazer o quê? Porque o pobre, ele se vira Por exemplo, assim, qualquer coisa vira vaso de planta, né? É o filtro velho de barro que não funciona mais Uma panela aposentada que já tá com a bunda torta Vira vaso também Pote de maionese Pote de requeijão Tapué quebrado Olha na casa da mãe, gente do céu Até um pedaço de máquina de lavar Ele cheia de terra e plantou uma flor dentro Caixinha de leite também vira vaso, viu? Na casa da mãe tem uma de cada marca, assim, ó Chega a ser até bonito de ver Aliás, vaso sanitário velho também vira vaso de planta, viu? Põe nasce um pé de bosta Ela já sabe por quê Aí brincadeira, gente Mas praticamente as plantas já tá tudo estercada, né? Um balde daqueles grandes de margarina Que ele pega na porta do restaurante Ou pega na casa dos outros Já vira um balde de limpar a casa Daí parte, morre esse balde Nasce um vaso de flor Porque a latinha pequena de margarina Já vira um atapué E é perigoso a vizinha emprestar pra outra vizinha ainda Aquela vizinha não entregar E a vizinha brigar com a vizinha Por causa daquela hipótese de margarina Aquela chama de atapué Fora as toainhas de crochê, né? Que, olha, é forrado pra casa inteira Onde tiver um enfeitinho Tem uma toainha de crochê enfiada por debaixo E a roupa do pobre, gente do céu Que vai passando de parente em parente Conforme o outro vai crescendo Vai dando pro menor Vai dando pro menor Olha, eu já cheguei no caso Quando eu era pequeno De usar um trapo Que era uma roupa que vinha da época do meu tataravô Que vem passando de geração, assim, ó Só vestir a gola no corpo Ai, mentira, gente Mas vai passando A mãe pega a roupa do maior E manda pro menor Os menores não tem o gosto De comprar a roupa na loja O pobre conseguiu Com muito custo Na vida dele Comprar um sapato Em 12 vezes na loja Nem que não pague Mas ele comprou Ele tira o sapato Põe no pé A caixa Já vira uma caixa de remédio Ai, eu tenho uma aqui Mas tá forrada de remédio Meu Deus do céu Quando tá nessa situação A vida da gente é só ladeira abaixo Morreu uma vasilha de alumínio Essa não morre O pobre ressuscita ela Porque ele pega um durepote Faz a massinha assim E tampa o buraco E ó, usar a vazia de novo, ó Isso se ele não colar A asinha da xícara também Que quebrou com durepote Durepote e vazia de alumínio É carne e unha Na vida do pobre Assim como pregue o chinelo Havaiana, né Morre o fio de internet Nasce um varal de roupa O duro que eu fico pensando É quando a mulher do pobre Ela pega aquelas camisetas De vereador de campanha E usa como camisola Daí o homem chega Todo animado Acabou de tomar um banho Vai deitar com a mulher Olha que ela na cama Tá a mulher vestindo Marcão da praia na 22 Tá até a cara do homem dando risada Assim ó É pra desanimar qualquer Não use camiseta de vereador Como camisola O tijolo é outra coisa importante Também na vida do pobre Porque ele quer assar uma carne Ele faz a churrasqueira com o tijolo A cama tá meio manca Troteando igual um cavalo O pobre balanceia com o tijolo de baixo A porta tá batendo O pobre escora com o tijolo O fogão tá rebolando na cozinha O pobre enfia um pedaço de tijolo por baixo Que é pra nivelar o fogão também Não cair as panelas O sofá da sala A hora que você senta Ele tá meio dançando Assim parece cinema 4D Tá com o tijolo ali de baixo também Que é pra arrumar Morre o desodorante e rolou Nasce uma bolinha de ping pong Olha aí na casa do pobre Até CD véio vira peça de decoração Gente Ele gruda ali uma pombinha Ou ele gruda uma rendinha em volta Eu não sei Ele gruda alguma coisa Que é pra poder pendurar na sala Que é pra ficar aquele CD virando Assim a hora que bate o sol A resta fica virando junto E o pobre acha que é enfei Que aquela resta Se bater no zóio do pobre A hora que ele estiver sentado no sofá Comendo no prato Com a cunhé É perigoso entortar a boca dele Porque olha você tem uma raça Que gosta de sentar no sofá Pra assistir televisão A hora que tá comendo é o pobre Não existe mesa na vida dele A mesa é a mão Ele põe o prato em cima assim Se estiver quente Ele põe um paninho por debaixo Um prato fundo Ainda não que o pobre Seja mortifóbico Diz que é pra não cair a comida Pega uma cunhé Daquela que só perde Pra cunhé de pedreiro E ó come ó Eu sei que Eu fazia assim na casa da mãe também E o pobre se vira né Ele ganhou um presente Ele guarda o pacotinho Que é pra embrulhar o presente Do próximo pobre Que ele for presentear Quer dizer Os seis que moram do estado de São Paulo Que nem eu É perigoso receber um presente E vem sendo embrulhado De presente em presente Que o pacote começou a vida dele Lá no Amazonas Chegou aqui Já tá tudo amassado Daí se fala que é craquelê Mas a gente sabe Que craquelê de pobre O que que é né O pobre vai lá comprar pão O saquinho ele pega Você acha que ele joga? Ele rasga E faz questão de rasgar quadradinho ainda Coloca no prato Como guardanapo de papel Que é pra escorrer Batata frita Na casa de rico Diz que tem aquelas águas saborizadas Na casa do pobre Também tem água saborizada gente A garrafa pet do pobre Quando ela é nova na geladeira Ela tem sabor Morre uma escova de dente Nasce uma escova de limpar sapato Tem ventilador de pescoço quebrado Tem a metade de um limão seco Que fica na porta da geladeira Tem o balde que ele usa Pra colocar debaixo da goteira Em dia de chuva Se não der os baldes Ele põe a panela Tem a garrafa de pinga 51 Escondida atrás das coisas Tem o resto de óleo queimado Que fica dentro de uma panela preta Escondida lá no fundo Do forno do fogão Aqui em casa tem umas três dessas Tem prendedor de roupa Beliscando tudo quanto é pacote De as coisas que já tá aberto na casa Que é pra manter fechado Não entrar bicho Morre uma meia calça Nasce uma touca de alisar cabelo Morre um lençol Nasce uma cama pro cachorro Morre um travesseiro Nasce uma cama pro outro cachorro Morre um colchão Nasce uma mansão pros cachorros Tem tênis secando atrás da geladeira Aliás atrás da geladeira do pobre Em dia de chuva parece um cortiço né Porque tudo que ele precisa secar Sem curgência tá ali Olha gente Eu podia ficar falando aqui até amanhã Mas vamos parar o vídeo por aqui Porque senão fica muito grande Honra essa pauta Entende de pobre eu sei Gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram bastante Se der bastante visualização Eu posso até fazer um outro vídeo Continuando Porque olha E tá cheio de as coisas de pobre Tá demais gente do céu Tá encandido de coisas de pobre Que vocês escreveram Dá pra fazer mais vídeos ainda Ah eu fiz um vídeo também Com o roteiro de vocês Que é construindo um bairro de pobre Vocês sabem de tudo gente De core e siteado Dá uma olhada aqui depois E daí vocês falam pra mim Embaixo tem um monte de vídeo também Dá uma olhada pro baixo Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Escolhe um dos dois Se você tiver de gostar E sorrir a sempre Fumar Mesmo que seja pobre Mesmo que tenha dificuldade Aí vai fazer o que minha Tem que sorrir Que eu adoro saber Que vocês estão contentes E felizes Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo